Olá, boa noite, sou o Pastor Nassu Van, cabo da Polícia Militar Tô aqui na Praça do Bosque, aqui em Palmas Hoje é 21 de nove de 2019 Já é mais de oito horas da noite Nós estamos aqui, ó Fiscalizando Essa caminhoneta touro aqui, ó Ela é da Câmara Municipal É daquelas que foram locadas Foram locadas Tá ali, ó Tá aqui desde cedo Nessa vaga reservada aqui Para embarque, desembarque De frente a essa agência da Caixa Eu não vou mostrar a placa Mas nós já puxamos aqui Entendeu? Já puxamos aqui Ela é Tá à disposição de um vereador É daquelas que foram Foram locadas, os vereadores Pra ajudar nos gabinetes, né Pra ajudar nos serviços Isso aqui é dinheiro do povo Dia do povo E segundo o que nós estamos sabendo aqui Ela veio com O pai de um vereador Desceu com ela aqui O pai de um vereador Desceu com ela aqui Tapa a marcha pra Jesus ali E deixou aqui Esse aqui é salário meu É salário seu, irmão Nós pagamos eles Nós pagamos eles E tá aí, ó Tá usando Já puxamos ali a placa Já Ligamos 190 Já puxamos lá a placa Ela é de uma É de uma empresa aí Entendeu? Que locou Pra prefeitura Tá aqui Tá aqui Eu não vou mostrar a placa Não vou mostrar a placa Entendeu? Mas é o pai de um vereador Que desceu nela aqui, ó O pai de um vereador Que desceu nela aqui Então tá aqui Eu vou mostrar só Só Deixa eu ver aqui Não vou mostrar a letra toda, não Mas eu vou mostrar Deixa eu tampar aqui Tá aqui, ó Vou tampar aqui Deixa eu tampar Tá aqui, ó É de Palmas É de Palmas Eu não vou mostrar o nome Os números Eu não vou mostrar o número, não Mas é de Palmas Aqui é dinheiro meu Dinheiro seu Dinheiro meu Dinheiro seu Contribuinte do município de Palmas Que tá sendo usado aí Pra Os fins próprios De pai de De vereador aí Vamos ver se vem ali Não vem Eu tô aqui pra dar um fragante neles Tô aqui pra dar um fragante neles Aí Aí depois me prende Pra dizer que eu sou doido Tá aqui a caminhoneta Toro Caminhoneta Toro Não vou mostrar A placa toda Viu? Mas tá aqui Tá aqui É do município aqui de Palmas É do município aqui de Palmas Tá aqui Olha o horário Você tá vendo que tá de noite Tá escuro Entendeu? Tá aí Caminhoneta Toda amassada Amassada já Tá amassada aí Então tá aí É aqui de Palmas O pessoal me ligou Danunciando E eu vim aqui Vim aqui gravar Vim aqui gravar Patrulha de mancha quadrilha Não para Não para O pai do vereador Tá ali pra marcha Pra Jesus Então pra lá Então tá aí É da prefeitura É da caminhoneta Essa caminhoneta Dinheiro Meu e seu Que é paga Aqui Viu? Nós pagamos Essa aqui é da Câmara Municipal Eu não vou falar o nome Do vereador aqui Porque senão vão ouvir aqui Tá ao vivo aqui Mas é dinheiro Meu e seu Que nós pagamos Os vereadores É daquelas caminhonetas Touro que foi Locada Locada Então tá aí A caminhoneta Justamente 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 Tá ali Então tá ali É dinheiro meu e seu Vamos compartilhar Essa live aí O máximo aí A patrulha de mancha quadrilha Ela não para Ela não para Ela não para Então tá aí É de um pai Um pai de um vereador Que tá com essa caminhoneta Aqui Essa caminhoneta Touro Touro Fica atento ali Para ver se é eles ali Então tá aí Nós não vamos recuar O povo viu O povo mandou as fotos Viu o pai do vereador Descendo Entendeu? Tá aqui E nós vamos Para o Ministério Público Alguma coisa tem que ser tomada Cadê o Vereador Presidente Da Câmara Municipal O que ele disse Sobre isso? Isso é feio Isso é muito feio Isso é imoral Isso é muito imoral Então tá aí Essa caminhoneta Touro Locada pelo município Tá aí É só você chegar lá Na câmara E olhar A que estiver Amassada A que estiver Amassado Na traseira dela Aí você vai saber Quem é O vereador Que ela está À disposição dele lá É dinheiro meu E seu Que é pago Então o pastor Nelson Vão É problemático Aí tem que prender O pastor Nelson Vão Porque ele é doido E mandar fazer exame Para dizer que eu sou doido Porque eu estou mostrando isso aqui Isso aqui é descaso Com dinheiro público Rapaz É por isso que está aí Não tem como contratar Na realidade Não tem como tomar posse Os concursados Que passaram Fizeram o concurso Do município Da Câmara Municipal E Ele não toma posse Não deixa Porque o dinheiro Que é para pagar eles Que passaram o concurso Está aí Para alocar Caminhoneta Toro Para ficar usando Isso aqui é dinheiro meu e seu Aí meu seguidor É dinheiro seu e meu Viu? Aí ainda vai aparecer Um monte de sem vergonha Para defender esses canalhas Está aí Deixa eu mostrar ela de novo Está aí Isso aqui é do município Aqui de Palmas Da Câmara Municipal Quero ver O que a Câmara Municipal Vai dizer O presidente da casa Lá da Câmara Municipal Vai dizer Entendeu? Está aí Está aqui Estacionado Uma hora dessas Hoje é sábado Hoje é sábado Está aqui É de um pai Um pai de um vereador Que desceu nela aqui Foi para a marcha Para Jesus É rapaz Tem coisa que Jesus Não está no meio não Viu? Largou ela aqui E foi para lá E ele é metido a valente Só vou falar para vocês Ele é metido a valente Metido a valente Querer bater nos outros Esse velho Pai desse vereador É um velhão Só que eu não tenho medo não Não tenho medo não Está aqui Estão mostrando aí Primeira mão Primeira mão Isso aqui é dinheiro meu Isso aqui é dinheiro seu Nós pagamos Nós que pagamos Viu? Nós estamos pagando Dinheiro meu e dinheiro seu Então está aí Opa E aí tranquilo Está aí Isso aqui é do município Essa aqui é da câmara municipal É aquelas touro O pai de um vereador Que desceu aqui Deixou aqui Foi para a marcha Para Jesus Ainda bem que ele foi Para a marcha Para Jesus Talvez lá ele se converta Mas o dinheiro meu E seu está sendo gasto Aqui Hoje é sábado 21 de novembro 2019 É dinheiro nosso Eu não estou mostrando Vocês aqui não Pode ficar tranquilo Tá Até mesmo para ele Não perseguir vocês Porque eles aqui Perseguem as pessoas Que denunciam Então está aí Nós vamos orar Para os vereadores Se libertarem Nessa marcha para Jesus É isso aí Está aí Está aí irmão Isso aqui é dinheiro meu E seu que é pago Vai trabalhar no coração dele Vai Vai naquela cruzada Está aqui a irmã Chegando aqui Olá pessoal Está aqui É dinheiro meu e seu irmão Meu Isso exatamente É dinheiro que nós estamos pagando E eles estão usando aí É por isso que não tem dinheiro Para terminar as casinhas popular Não tem dinheiro para concluir Os asfaltos em vários setores Em vários setores Aí depois O meu mesmo não tem asfalto Qual o setor seu? Mil e sete sul Ó A mil e sete sul Tem um problema direto lá Que eles não asfaltam aquele lugar Não sei que birra é essa Se elas tem a cabeça de jumento enterrada lá Mas chegou uma profeta lá Eu já profetizei Que vão botar o asfalto Vai Vai Meio que tem que tirar eles do poder E colocar outro no poder A Deus vai lá os seus servos Que estão lá passando Poeira O mesmo poeira Quando é calor é poeira E quando é chuva é lama É lama Meu Deus Aqui em Palmas acontece Então está aí Essa aqui também paga Nós somos o teu patrão vereador Nós somos o teu patrão vereador Você tem que E não pode usar o carro assim não É para usar lá na Câmara Municipal Informação Informação Ó Ao vivo Vou pegar Está ao vivo aqui Aqui ó Essa aqui é o jornalista Guimarães O que fez a denúncia do Do Plan Saúde Está aqui também Boa noite É Eu quero informar ao público Que Não fala o nome do vereador Nem do pai não Tá O carro Que está à disposição da Câmara de Vereadores Tem que ser usado por uma pessoa Habilitada Do gabinete Do gabinete né A pessoa que está usando esse carro No momento é do gabinete Está no gabinete Trabalha na Câmara de Vereadores Qual é o horário de expediente Da Câmara de Vereadores Isso Hoje da manhã Ao meio dia 14 a 18 Olha E tem expediente noturno Na Câmara de Vereadores E hoje é sábado E hoje é sábado Esses carros públicos Podem ser usados Para finalidades particulares Esse aqui é o jornalista Guimarães Está falando Esse aqui é o mesmo Que denunciou essa quadrilha Do Plan Saúde Através da denúncia dele Está aí Vai cair um monte E vai ser preso Vai ser preso Esses marginais aí E ele está fazendo essa pergunta Está no horário de expediente Da Câmara Municipal A pessoa que está nesse carro É habilitada Para dirigir nesse carro Então fica aí Fica aí Nós sabemos É isso aí Vamos compartilhando Os seguidores Vamos compartilhando A patrulha de mancha quadrilha Está na cola Obrigado aí Seu Guimarães Obrigado Boa noite É isso aí Então está aí O jornalista Guimarães Falando aqui Está aqui Caminhonetona aí Eu e você paga O salário deles Aqui de Palmas Nós temos que se unir O povo Nós temos que se unir Nós temos que tirar Essa corja daí Nós temos que tirar Essa corja Porque E aí Tudo bom É porque essa corja aí Ela está comendo dinheiro O dinheiro do povo Essa caminhoneta aqui É a gente que paga O aluguel dela E está aqui Está aqui É do vereador O pai do vereador Que está nela Está aí E aí Agora como é que fica O povo está vendo Ainda bem que tem Muita gente aqui vendo Muita gente vendo aqui Entendeu Então mais uma vez A Patrulha de Mancha Quadrilha Vamos compartilhar ao máximo aí Essa live aí Ao máximo Está aí a caminhoneta Touro Que é alocada pela Pela A Câmara Municipal Entendeu Eu vou mostrar de novo Só as letras aqui Não vou mostrar tudo não Vou mostrar tudo não Está lá as letras lá Da placa dela Está aqui Vou puxar mais Só um pouquinho aqui Só mais um Mais uma letra Vou puxar só mais Mais uma letra aqui Está aí Então Deu de pegar aí Quem é Então vamos puxar E vamos descobrir Já quero avisar que Aviso o Ministério Público Aviso o Ministério Público Dessa caminhoneta aqui Que está sendo usada aqui Entendeu Que eu vou avisar lá E vou denunciar lá Se a Câmara Municipal Não tomar providência Nisso aqui Esse carro aqui É dinheiro nosso É dinheiro público Então Que Deus te dê em dobro Que você desejar para nós Em nome de Jesus